Olha o sol que tá. Amiga, eu trouxe protetor. Ai, eu quero. Você quer? Eu quero que minha perna não tava. Vamos passar, né? É só sair no sol, minha perna já começa a arder. Sim. Ai. Protetor. Posso dar o sol. Amiga, deixa eu passar aqui. Ai, por favor. Amiga, deixa eu passar aqui. Ah, 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 que isso? Passa o protetorzinho também. Passa. Meu Deus, que que é isso? Trouxe, amiga. Vamos. Nossa, tô ruim. Muito, muito. Essa parte aqui, ó, de trás da perna. Passa. Meu, eu sentar de muito mais. Isso. Deixa eu passar aqui, amiga. Aqui, isso. Nossa, amor. Nossa. É, que que é isso, moça? Nossa. Eu tô passando o protetor solar. Sim. Você quer passar um pouquinho? Amiga, passa aqui. Eu vou passar um pouquinho você aqui, ó. Aí, ó. Opa. Passa aqui, amiga. Passa. Ai, amiga, abaixa. Ai, amiga, abaixa. Ai, amiga, abaixa. Ai, para a mulher. Passa, amiga. Que que é isso? Chega essa tela. Gente. Vem, vamos passar o protetor nele também. Vamos passar o protetor nele. Nossa, é só um protetor. Nossa, meu Deus, viu? Meu Deus, Deus. Que gente estranha. Olá, dá licença. Vocês estão procurando alguma coisa específica? Shortinho? Olha, esse tá saindo bastante. Tá num preço muito bom aqui na loja. Ele é R$ 49,90. Tem blusinha também. Essas blusinhas estão todas na promoção. Deixa eu te perguntar, você já escolheu sua lingerie no final de ano? Se tem essa coisa de expedição. Vermelha? Deixa eu te falar. Vamos aproveitar a promoção do R$ 49,90. Dá uma olhadinha nas cores que a gente tem aqui. Tem o amarelo, tem o branco e vermelho. Só um minutinho. Meninas, mostram as lingerie pra eles, por favor. Aqui, ó. Como assim? Ele gostou, né? É, Fê? Qual que você gostou, Fê? Escolhe pra... Dá uma viradinha aqui, ó. Viradinha, Alberto. Não, porque a nossa, né, hoje em dia a gente usa modelo, assim. Sai, sai, sai daqui. Não, lá, vamos pro gajo. Não, calma aí, ó. Calma, calma aí. Não se bora dessa loja, sai daqui. Não, você vai tomar o outro, compra o outro. Não, bota aqui, ó. Compra aqui, ó. Aproveita a promoção. Você procura em algo específico? Sim, vou procurar em um de ano. Em um de ano? Você já escolheu a lingerie pra esse final de ano, assim? Não, ainda não. Quer dinheiro, mais amor? O que você tá procurando esse ano? Paz? Tem gente que gosta de passar de branco, né? Quer aproveitar e dar uma olhadinha nas lingeries que a gente tem aqui? Que a gente tá numa promoção muito boa. A gente tem três tipos de lingerie aqui, três cores. Vermelho amor, amarelo dinheiro e branco paz. Eu vou chamar as meninas aqui. Meninas, venham aqui. Ele tá olhando porque é bonita, né? As lingeries são bonitas. Meninas, vira aqui. Olha assim que bonitinha. Assim que bonitinha. Assim que bonitinha. Pega no tecido pra você ver como que é. Não, não é isso, moça? Íntima. Aí, ó. Vira aqui, meninas, pra mostrar pra ele aqui, ó. Aí, ele gostou, hein? Volta aqui, meu amor. Aqui, ajuda a escolher aqui uma lingerie. Nossa!